Alexandre Mineiro, decolando aqui em Atibaia, são quase 6 horas da tarde, escodelia total. Alexandre Mineiro aí, cara. Aê Alexandre! Segurando o controle. Tô dando sinal aí pra ele poder decolar, mas acho que ele não quer não. Olha aí, escodelia total, o Sinerge e o Primos, aí ó, nosso amigo aí, escodelia total. Alexandre Mineiro. Alexandre Mineiro. Alexandre Mineiro. O Sinerge. 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 É, conversar legal. O Sinerge. O Sinerge. O Sinerge. O Sinerge. O Sinerge. Obrigado. Oi. E aí